Olha, sejam todos bem-vindos ao Paraíso da Vovó Vera. Olha que lindo, o abacaxi. Lindo, né? O pé comprido, ó. Aqui tem outro. Aqui tem um em formação. Olha que lindo que ele é. Muito bonito, né? Olha o outro, menorzinho ainda. Que lindo. Isso aqui são as cabaças do Caxi. Fica aqui na roça. Aí vem as crianças, de repente. Quebra. Ou então eles apodrecem, né? E nasce os pés de Caxi, ó. Vai indo para lá. Ainda não produziu. Está dando flores. Que lindo, né? Aqui tem as... A mamona vermelha. Linda, né? Nasceu, deixei o pé aqui porque... É difícil de nascer pé de mamona vermelha. Muito bonito. Aqui é o pé de Caxi também. Agora eu vou lá mostrar as abobrinhas minhas. Que linda que está. Olha, aqui eu plantei uns pés de abóbora de tronco. Está bonita. Eu fiz uma adubação também, ó. Já vai começar a dar florzinha. Aqui já está dando a florzinha. Aqui. E tem outra. Está ficando bonita, ó. Meu pé de chuchu. Aí venta, o vento carrega todas as raminhas. Olha, eu fiz esse tabuleiro aqui, ó. Para eles enramarem em cima. Esse aqui é chuchu verde escuro. Está ficando bonito. Vamos ver se vai dar chuchu. Nossa. Nossa. É difícil, hein. Para dar chuchu aqui. Meu Deus. Olha os tomatinhos. De cubinho. Olha que bonito. Lindo, né. E gostoso. Uma maravilha. Olha que florzinha. Olha aqui como tem. Olha. Que lindo. Olha aqui embaixo. Tomate cabacinha. Bonito. Ele tem do vermelho e do amarelo. Duas cores ele tem. Uma gracinha. E gostoso. Pensa que é adocicado. Muito bom. Aqui é o meu pé de tomatilho. Que eu estou na espera de dar flores. Dar tomates de árvore. Ai, está saindo florzinha aqui. Olha aqui a florzinha. Olha, é tão pequenininha que quase não dá nem para ver. Ai, que gracinha. Vem aqui. Duas florzinhas. Vamos ver se vai dar tomatilho. É para fazer suco. Comer. Enfim. Dá para fazer bastante coisa com ele. Aqui são as ervas cidreiras. Que eu gosto também de ter, né? Está bonita. Olha o meu pé de peixinhos. Meu plantio de peixinhos. Como está bonito. Eu guardei uma chuvinha, né? Aí ele vai ficar maravilhoso. Olha. As pimentas. Essa aqui eu não sei se é ardida. Se não é. Olha. Tem que catar. Olha como que está. Está lindo. Deixa eu tirar uma aqui para experimentar. Para ver se é ardida ou não é. Vamos lá arrancar uma. Não. É pimenta doce. Essa aqui é pimenta doce. Olha como está. Está regada. Está linda, né? E olha a floração que está. Muito floração. E os mesmos peixinhos. Ai, amiga. Nasceu um pé de almeirão branco. Que legal. Olha. Eu tenho semente dele guardada. E agora ele me presenteou nascendo aqui na horta. Olha. Esse almeirão branco é uma delícia. Olha os tomatinhos. Tem bastante pé de tomatinhos. Olha quantos. Tem muito pé de tomatinho. A minha horta está aqui, olha. O sombrito ainda está aqui. Olha aqui que lindo. É uma delícia o tomatinho, né? Maravilhoso. Espero que vocês gostem. Vou deixar vocês com essa imagem linda e maravilhosa. Olha. Do meu plantio de... Lindo. Peixinho. A gente tira a folha dele assim, olha. Tira bem assim com o cabinho, olha. E lava ele, seca no papel toalha, depois passa no ovo, passa na farinha e frita já na hora que vai jantar. Pensa numa delisqueta, tem gosto de peixinho. Olha que delícia. Espero que vocês gostem. Curta, compartilhe da página da Valvera. Beijo a todos. Tchau. Tchau.